Galera da Velova Car, estamos aqui com o Barão Barão da Zona Norte, Brasil Barão, Brasil, é nóis Veio aqui com a sua escorteta aqui Pra poder fazer uma personalização De boa, entendeu? Pra ficar bacana Ficou azul, certo? Do jeito que ele gostou Certo? Tem um painel aqui já instalado, tudo bacana Agora ele vai namorar, diz ele Ah, dá uma namorada Agora vai ser bem querido Valeu galera, escorte É isso daí, muito obrigado Escortes é técnico Obrigado Barão, aquele abraço Amém